Me chamo Wilson, sou aluno do curso de Guitar Line do professor Daniel Sherman. Estou aqui fazendo esse vídeo justamente para falar o quanto este curso está me ajudando. Bem, eu tenho um problema crônico na minha mão esquerda, onde meus ossos são fundidos do carpo, metacarpo. Isso dificulta muito a minha movimentação com a minha mão esquerda, mas é com ela que eu toco. Quando eu estava procurando curso sério na internet para poder ingressar nos estudos da guitarra, eu me deparei com os vídeos do professor Daniel Sherman no YouTube. E nisso eu gostei muito da didática, gostei da pessoa, como ele se porta perante aos alunos. E conversando no chat com ele, eu me convenci de entrar no curso dele. E assim como eu, que tenho alguma dificuldade de movimentar a minha mão esquerda, ele me incentivou a continuar estudando guitarra, manter foco no meu sonho, de poder tocar as músicas que eu quero. E até quem sabe um dia ingressar em alguma banda, algum ministério de louvor, o que seja. Para justamente dar continuidade a esse sonho que é se tornar um guitarrista. Eu agradeço muito ao professor Daniel Sherman pelo incentivo que ele dá a todos os alunos dele. E assim, ele está sempre pronto para poder tirar as suas dúvidas, de até mesmo tirar uma música em especial que você queira tocar bastante. Mas assim, ele tira a música, mas te explica tudinho, passo a passo, até onde ele chegou ali. E ali também incrementando os seus estudos. Então aquele que tiver com alguma dúvida de ingressar neste curso, vá lá, converse no chat com o professor Daniel Sherman, ele tira as suas dúvidas. E assim você pode, pode de maneira simples, de maneira que você possa confiar naquilo em que você está entrando. E eu te garanto, eu e uma galera que está no grupo do WhatsApp, que somos alunos dele, e assim estamos todos muito satisfeitos com o curso dele. E assim, e outra coisa legal, a galera do grupo do WhatsApp, como se fosse uma família. Ali todos, com o mesmo empenho, com o mesmo foco de estudar guitarra e crescer, mas não crescer sozinhos. Ali estamos todos no mesmo sentido, de tornarmos bons guitarristas, e assim poder ajudar também outras pessoas quando precisarem. Então, esse é o meu depoimento. E obrigado, galera!